Vamos ignorar aqui o meu look de quem chegou agora à casa depois de passar por um calor infernal, infernal, Londres está impossível, uma pessoa não pode andar na rua e respirar normalmente e o metro, oh meu Deus, o metro, please help. Mas nada disso interessa, eu tenho tantas coisas para vos mostrar, oh my God. Este fim de semana, portanto, 27, 28 e 29 de julho, vai ser o Y'all See aqui em Londres, que é um evento literário de literatura. Eu comprei uns pedidos para este evento há meses, meses e nem sequer parece a verdade que é já amanhã. Não estou preparada psicologicamente, não faço a menor ideia como vai correr o que vou encontrar, eu só sei que estou super, super, super entusiasmada. Hoje descei de trabalho e fui às livrarias e perdi-me um bocadinho, confesso. Eu ia comprar um livro ou dois que eu queria levar para assinar e acabei por comprar mais de um ou dois, muito mais de um ou dois. O primeiro livro que eu agarrei, da Hazel Wood, da Melissa Albert. Este foi um livro que saiu não assim há tanto tempo e que andou aí na ribalta do booktube e que eu tive um pouco de interesse e depois não tive interesse nenhum. E não sei como agora acabou aqui em casa, fui dar uma vista de olhos, acabei por ler o primeiro capítulo e fiquei bastante agarrada e quero continuar a ler. E pensei, ok, this is it, vou levar, vou tê-la assinado e vou ler. E esta edição é simplesmente maravilhosa. Da Hazel Wood é a história de uma rapariga cuja avó é uma escritora muito famosa, de um livro de fantasia ou qualquer coisa assim. Quando a avó dela morre, a mãe desaparece e a realidade entre as histórias da avó e a realidade em si começa aqui a misturar e sem dúvida soa uma história interessante e o primeiro capítulo que ativou-me bastante e gostei bastante da escrita. A seguir comprei aqui outro livro que também tive naquele ponto de, ah, compro, não compro, tenho interesse, não tenho interesse. Isto na altura que saiu, este livro é o Everless, de Sarah Holland. Este é um livro onde o tempo é extraído do sangue. Não perguntem como funciona, eu não sei. Eu sei que a Manganete leu, gostou e até disse que eu era capaz de gostar deste livro. Mais uma vez é uma edição bem requintada, bem bonita. Aqui é a edição do UK. A autora também vai estar no festival e eu, ah, lá vamos nós. The Exact Opposite of UK, da Lara Steven. Esta capa é muito, muito bonita e este é um livro que eu tinha debaixo de olho há algum tempo, apesar de já nem me lembrar bem sobre o que é que falava. Mas basicamente o que diz aqui atrás, que ativa-me imenso, aqui atrás diz que a Easy está a preste a descobrir que o modo como o mundo trata as raparigas não é ok. É exatamente o oposto de ok e é por isso que é The Exact Opposite of UK. E claro que todos estes autores vão estar a assinar estes livros no ULC. The Song Rising, de Samantha Shannon. A Samantha Shannon é British, portanto ela é aqui do UK. Este é o terceiro livro da série dela, portanto o primeiro livro de Bone Seasons, que certamente alguns de vocês já ouviram falar aqui no Flipabooks, porque eu adoro aquele livro. Não cheguei ainda ao terceiro, mas queria muito levá-lo comigo para a Samantha poder assinar. Uuuuh, To Kill a Kingdom, da Alexandra Christo. Este era um livro que eu queria mesmo, 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 mesmo comprar para levar, porque eu adorei este livro de morte, portanto, este é um retelling obscuro da pequena sereia. Eu adorei, achei fantabulástico a escrita às personagens e foi uma das principais razões porque eu hoje fui a uma livrariera para comprar este livro. Gilded Cage, do Vic James. Uuuuh, este é o primeiro livro de uma trilogia. Eu sei pouco ou nada sobre ele, também dei uma vista de olhos à sinopse e também li um bocado o primeiro capítulo e fiquei bastante convencida a comprá-lo. Eu sei que a Ana do The Booktarian leu e gostou bastante deste livro, portanto, vá mais um cá para casa. Next, next, next. Uuuuh, ok! Este aqui, eu não sabia mesmo se ia comprar, porque a verdade é que eu não tinha propriamente interesse em ler, mais no sentido que achava que não ia gostar do livro, mas acabei por comprar. E este livro é Zenith, da Sasha Alsberg e da Lindsay Cummings, portanto, muitos de vocês devem conhecer. A Sasha é uma booktuber super, super, super conhecida e eu li aqui as minhas páginas iniciais. O meu maior medo é que seja-se muito clichê, mas eu resolvi dar uma oportunidade porque não é justo me julgar sem realmente tentar ler um bocadinho. Who knows? Eu comprei, vou levá-lo, vou assiná-lo e vamos ver o que é que eu vou achar dele. Mais, mais, mais! Temos Rebel of the Sand, de Alwyn Hamilton. Eu não sei como é que se lê o nome desta autora. Mas este é o primeiro livro de uma trilogia. Na verdade, a autora vai estar a assinar o terceiro livro, mas eu pensei, epá, não faz sentido eu comprar o terceiro livro se eu nem o primeiro. Portanto, eu vou esperar, vamos fazer jinx aqui para a G, que eles vão aceitar este livro para assinar. All right! Tecnicamente, pouco ou nada sei sobre este livro e esta trilogia já soube. E tenho bastante interesse, sempre quis ler este livro, por isso... Uh, uh! A perfeita desculpa para comprar um porradão de livros! Vamos continuar com... Children of Blood and Bone, de Tommy R. Jimmy. Este é provavelmente o maior nome no YOLC deste ano, porque a Tommy R. Jimmy está a fazer bastante, bastante, bastante sucesso com o Children of Blood and Bone. Eu li este livro e gostei. O meu exemplar está em Portugal, eu decidi comprar outro para poder ter assinado e vou oferecer o meu outro exemplar. Por isso, está aberto um giveaway para o meu exemplar de Children of Blood and Bone. Então, se quiserem ter a oportunidade de ganhar este livrinho, é pá, digam aí nos comentários, eu quero Children of Blood and Bone. Yes! Moving on, moving on, moving on, moving on, woo! Temos The Art of Being Normal, whoops, da Lisa Williamson. Este é um livro que eu tenho bastante curiosidade há algum tempo, desde que li o If I Was Your Girl, da Meredith Russo. Então, eu tinha este na lista para também ler, como sendo uma personagem principal transsexual. Por isso, também não vai ser este que a autora vai, tecnicamente, estar a assinar lá, mas era este livro da autora que eu mais tinha entreiço. Por isso, vamos arredar para que eles aceitem este livro. Tenho State of Sorrow, da Melinda Salisbury. E aí, fun fact, signed by the author. Eu tentei encontrar um que não tivesse signed by the author, por isso isto vai ser divertido quando eu levar este livro para assinar. But, who cares? I don't. E este livro não sabia nada sobre ele, eu li a sinopse, fiquei interessada, li um bocadinho do primeiro capítulo, fiquei interessada e, olá, olá, cá está. Sabem que há dias em que vocês leem certas sinopse e tudo vos interessa e há dias que nada vos interessa. Hoje era um dia em que tudo me interessava, possivelmente se amanhã eu não tinha comprado nem metade destes livros. Mas, oh well, here we are. O último livro que eu comprei hoje foi... I Was Born For This, da Alice Oseman. Alice Oseman é mais conhecida pelo Radio Silent, portanto foi um livro bastante falado no último ano. Curiosamente, desta vez eu escolhi comprar o mais recente, aquele que eu nem sequer tinha propriamente curiosidade, em vez do Radio Silent, porque até achei que podia ser um livro interessante. Tive aqui a ler a sinopse, claro que isto já são contemporâneos no mundo de hoje em dia e, sem dúvida, eu não estou muito no mudo para isso, mas um dia he de estar. Por isso, cá está, I Was Born For This. Fora, estes livros todos, portanto, vão ser book signings ao longo de três dias, sexta, sábado e domingo. Eu não vou levar estes livros todos no mesmo dia, graça a Deus. Mas, para além dos que eu comprei hoje, eu já tenho alguns cá em casa que também vou levar comigo. Portanto, quais são eles? Onde está? Vai ser este, The Surface Breaks, de Louise O'Neill. Esta autora também vai estar lá a assinar este livro, que eu já li, também é um retelling da Pequena Sereia. Vou levar comigo o Cloak Tinchado, do Ben Alderson. Tecnicamente, ele não vai estar a assinar o livro dele, mas ele vai estar no evento, ele vai ter lá uma barraquinha com a sua editora, que ele tem uma editora que ele mesmo começou. Por isso, eu pensei, eu vou levar o meu exemplar e, quem sabe, eu não saia de lá com ele assinado. Ok, pessoal! Então, isso vai ser a pilha de livros que eu vou levar comigo para o You'll See, este fim de semana. Vai ser muito interessante, eu estou tão curiosa para ver como é que vai correr e vou tentar trazer-vos comigo, como é óbvio. Antes de me despedir de vocês, tem aqui outra coisa que eu quero partilhar com vocês e eu estou tão entusiasmada. Por isso, vamos abrir, tá? Isto foi-me enviado pela Inês, de Portugal. Ela tem uma lojinha onde ela vende estas coisas que eu vos vou mostrar aqui agora. Obviamente, são book related and I'm so, so, so excited. Eu sempre quis ter um item deste género e nunca investi num, por isso, ha, ha, ha. Na verdade, ela ofereceu-me um e depois eu decidi comprar dois mais, porque why not? E eu vou deixar na descrição o link para o Instagram dela, onde vocês podem ver as coisas que ela faz. Handmade, bookish goodies. E também para a loja dela, onde vocês podem comprar isto se quiserem. I'm so excited. Vamos abrir. Turururururu, tururururu, tururururu. Isto só com uma mão é difícil. Eu vou vos largar um bocadinho, tá? Ninguém vira, jantar, porque ninguém vira, jantar, sabe de tia, tá? Ok, vamos tirar um a um, tá? Ai, não dá, está tudo junto. Então, vem aqui neste wrap, cor-de-rosa. Olhem só. Oh, tão fofo. Handmade with love, thank you. Especially for you. Oh my God, that's so fucking cute. Quando estas coisas for a fazer, não quero estragar. Quando estas coisas for a fazer, não quero estragar. Estas coisas fofas, não quero estragar. Oh, meu Deus. Então, eu esqueci-me que tinha tirado o gelado do congelador. Esta porcaria está a derreter toda. Já, eu tenho este seletinho. Fudge brownie, chocolate fudge brownie, non-dairy ice cream. É um Ben & Jerry's vegan. Estou bem desesmada para provar isto, porque a minha amiga comprou, mas eu ainda não provei. E ela já comeu metade. E agora vou comer outra metade. Look. Hum, smells nice, smells nice. Oh my God, this is delicious. Voltando ao schedule, estávamos a abrir a encomenda. Oh, they're so beautiful. Este é o primeiro. Então, esta menina faz estes book sleeves adoráveis. Portanto, está aqui o nome da loja dela, Book Chic. E este é um padrão de Peter Pan, que eu fiquei completamente apaixonada, apesar de não ter qualquer espécie de panca por Peter Pan. Mas é tão, tão bonito os desenhos, as cores e a simplicidade deste design. Adorando. Oh, I love it. Hum, cheira tão bem. Basicamente, eu queria comprar tudo e mais alguma coisa, mas depois lá me controlei. Então, comprei dois. Ih, eu gosto tanto deste. Ok, este é um padrão com gatinhos, estão a ver? É tão fofo. Eu adoro gatos. Caso vocês não saibam. Vamos ver o último. O que é bom, acaba rápido. Oh, so beautiful. So fucking beautiful. Eu estava muito entesisa. Entre todos os designs maravilhosos. E depois acabei por comprar este também. Oh, meu Deus. É tão lindo. Este é com sereias. E eu gostei especialmente dos tons e da vibe sonhadora e mágica e misteriosa do padrão. Super, super lindo. Ai, o tecido cheira maravilhosamente bem. É novo, é cheiroso. Está tipo brutal. Foram estes as três capinhas que eu comprei para os meus livros. Tchau, 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 tchau.